Pontos de tangência da parábola em relação ao eixo do x. Nós podemos ter essa situação sem pontos. Então, ela não toca. No caso, a parábola não toca o eixo do x. Então, nós não temos ponto de tangência. Nós podemos ter um ponto, apenas um único ponto de tangência. Então, a parábola vem, toca no eixo do x em apenas um ponto, e sobe. Ou ainda temos dois pontos de tangência. Quem vai determinar isso vai ser o valor do determinante, que, no caso, é igual a b² menos 4ac. Agora, vamos entender o porquê disso. Os zeros da função são dados por isso aqui. Os zeros da função são dados por essa fórmula. Então, o que acontece? Nós vamos ter dois zeros. Vai ser menos b mais a raiz do determinante sobre 2a. E o outro zero vai ser menos b menos a raiz do determinante sobre 2a. O que acontece é que, se o determinante é igual a zero, Então, nós vamos ter menos b mais ou menos raiz de zero sobre 2a. Como a raiz de zero é zero, então, vamos ter menos b mais zero e menos b menos zero. No final das contas, esse ponto vai ser menos b sobre 2a. Então, no caso do determinante ser zero, nós só vamos ter um ponto de toque, nós só vamos ter um ponto de tangência, e ela vai ser dada por essa fórmula. Então, nesse caso aqui, o determinante é igual a zero. Se esse determinante for um número negativo, como por exemplo, menos 4, nós não vamos ter raiz de menos 4 aqui, menos 4. Como nós não temos essa raiz, nós também não vamos ter pontos de tangência. Então, se o determinante é menor do que zero, nós não temos pontos de contato. Já se o determinante for positivo, então, nós vamos ter, por exemplo, menos b mais ou menos sobre 2a, raiz de, vamos supor, raiz de 16. Basta que ele seja um número positivo, então, raiz de 16 vai dar 4. Então, nós vamos ter assim, menos b mais 4 sobre 2a. E o outro zero, nós vamos ter menos b menos 4 sobre 2a. Então, se o determinante for positivo, ele for maior do que zero, nós vamos ter dois pontos de contato, dois pontos de tangência da parábola com o eixo do x. Então, quem vai dar o ponto de tangência da parábola com o eixo do x vai ser exatamente o determinante. Esse valor aqui. Esse valor aqui. Então, se esse valor for positivo, nós vamos ter dois pontos de tangência. Se ele for negativo, nós não vamos ter pontos de tangência. E se ele for zero, nós vamos ter apenas um ponto de tangência da parábola com o eixo do x. E se ele for negativo, nós vamos ter um ponto de tangência.